Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O pior é que eu não ouvi a minha mãe na fé E enquanto eu não ouvi a minha mãe na fé Satanás é o inimigo da nossa alma Ele já tinha planejado um laço e um laço de mortos O laço que ele planejou foi para me matar Com um choque de alta tensão Para meu corpo derreter todo E de tanto eu não dar ouvido a minha mãe na fé De tanto eu não ouvi conselho Chegou na minha vida o dia 15 de abril de 98 O dia de uma das maiores tragédias na área de alta tensão Hoje eu tenho 50 anos para a glória de Deus 27 anos de casada Um filho de 25 anos E uma filha de 20 Dia 15 de abril No dia da minha tragédia Eu tinha 28 anos de idade Meu filho tinha 5 anos A minha filha de 20 não era nascida Minha esposa estava grávida De 8 meses da minha filha Aí eu pulo a bacalhar Saí de casa para trabalhar E sabe o que eu pensava? Que seria um dia comum como hoje Eu pensava assim Eu vou trabalhar Vou almoçar em casa Vou voltar para dormir Só que esse dia foi diferente Eu fui surpreendido Eu saí para trabalhar Voltei almocei Despedi da minha esposa E disse para ela Olha Eu vou ali na mila Na avenida Antônio Carlos Soldar uma calha E daqui 40 minutos eu volto Quantos minutos? 40 Esse era o meu plano Porém eu não voltei com 40 minutos Eu não voltei com 40 dias Eu só voltei para a minha casa Depois de 56 dias que eu saí Porque naquele telhado eu sofri uma tragédia Eu tomei 3 choques 7.900 gols no coração Tem pessoas que falam assim Pastor Rocha Como é o social de casa Passou por tudo isso E conseguiu voltar Aí eu disse Eu tenho uma resposta para virar Sabe por que eu passei por tudo isso E consegui voltar? É porque a misericórdia de Deus Que alcançou E aqueles que a misericórdia de Deus Ela me trouxe que volta Só voltei meus irmãos Depois de 56 dias Porque lá em cima daquele telhado Eu com dois serralheiros Eu abracei uma calha de 6 metros No meu peito Virei de costa para a rua Quando eu giro aquela calha Eu não percebi Que o laço de morte Que a rede de alta tensão Estava Dois metros atrás de mim Quando eu tirei aquela calha para trás Aquela calha agarrada Na rede de alta tensão E ali começa a tragédia Na minha vida Esse coração humano Esse coração humano tomou Três choques De sete mil e novecentos de força Eu não sei se você já viu Carne humana perdeu Carne humana Virar água O primeiro choque que eu levei Fez um curado desse tamanho No meu peito Fez uma cratera É como essa foto aqui Olha Tinha uma semana Que eu tinha saído do hospital Essa carne vermelha aqui Foi uma carne nova Não existia mais carne Dentro do meu peito Fez um curado assim A carne derreteu Quando eu pensei Que o sofrimento iria acabar Eu tomo no coração O segundo choque O segundo choque Desde reparte Quanto os dedos Protege o coração Queimou o meu lugar Queimou o músculo Que se pôr o coração no lugar E derreteu o meu pulmão Do lado esquerdo na hora Eu disse Agora acabou o sofrimento Quando eu pensei Que tudo estava acabado Eu tomo no coração O terceiro choque E o terceiro choque Deixa meu coração exposto Meus dois pés derreteu na hora E viram o esqueleto Na hora da minha angústia A do meu desespero Quando eu vejo Meu coração exposto Eu peço a gente O primeiro serra-lhe O primeiro homem Vem correndo Para me socorrer Quando ele vem Meu coração exposto Ele cai Desmaiado E ali eu não tinha Mais nada Para fazer Quando eu vejo Aquele homem Desmaiado Tudo que eu queria fazer Era aclamar a Deus E a morte Contando a minha vida O inferno Abaldinho A dona morte Cara a cara Comigo Dizendo Acabou Não tem mais jeito Chegou o teu fim Quando a morte Pensava Que iria me tragar Na hora da minha angústia Da minha aflição Sabe o que eu fiz Eu olhei para o alto Eu olhei para o monte De onde vem O meu e o seu E o nosso O seu povo E eu comecei A chamar Por nome Que está acima De todos Os dois Eu comecei A chamar Por nome O chamado Jesus Cristo De Nazaré É o nome De igreja Ele sim Mas com a forma De Ele Ele sim 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 Eu chamei Por nome Que é vida Diante da vida A morte Tem que bater Em retirada Diante da vida A morte Não desiste Eu chamei Por esse nome Esse nome Que está acima De todos os nomes Eu chamei Por o nome Que a Bíblia vai dizer Que diante desse nome Todo joelho dobrará Toda língua Confessa Para um dia Que Ele é Deus Do céu Da terra Vai ter que confessar Que é o Deus Na sua casa Na sua família Do seu mistério Eu chamei Por esse nome Que a Bíblia vai dizer A Bíblia Que Ele é poderoso Eu chamei Por esse nome E você A Bíblia só se exposta Diante Dele E você Só se zapava com Ele Que você sente A presença Dele Eu chamei Por esse nome Precioso Na hora Da minha angústia Sabe qual O recimo Que veio Do meu coração Que fez Deus Se arrancar Das caras Da morte E me jogar Quatro metros De distância A Bíblia é linda A Bíblia vai dizer Que um homem Que era sério De nascença Ele iria ver E aí um dia Jesus vai passar Daí um caminho Esse homem Vai para ver Do caminho E a Bíblia De cheio Vai gritar A pena Alvo sim Jesus Filho de Davi Ele é novo A Bíblia Diz que Jesus Para E libera A cura Para aquele homem E aquele homem Volta a enxergar Olha quantos mil anos Esse homem Recebeu a cura Dia 15 de abril De 98 Eu clamei Ao Senhor Por esse mesmo Recípulo E ele Deve ser Corte de mim E ele Respondeu Em cima Da creia Que é o pão E ele Devolveu A vida Deixa eu dar A notícia Para você Esse mesmo Deus Que respondeu Céu É o mesmo Deus Que me devolveu A vida É o mesmo Deus Que está aqui Esta noite Que já está E resta O meu E já está Liberando A milagre A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Deus Falou para mim Meu filho Todo lugar Que eu te levar Faça esse ato profético O mesmo Recípulo Que você Clamou Telhado Que eu te Vim Da guerra Faça esse ato Profético Onde eu te levar É sério Olha o versículo Que eu clamei Na hora da minha Cuxa Da minha Afeição A Bíblia Vai dizer Que muitas São as aflições Do justo Mas de todas Do sério Olha o que eu Mamei Jesus Filho De Davi Tem misericórdia De mim Não me deixam Comer Dessa forma Senhor Eu aprendi Que esse versículo É poderoso Esse versículo Quando ele é Clamado Com a alma E com temor Ele gera milagre Na nossa vida Ele gerou A cura Para o sério Ele gerou A vida Para a vida E Deus Fala Em todo lugar Que eu te levar Faça esse ato Profético Diga pra minha Igreja Não há mais Versículo Que eu Cator Esse versículo Que eu também Vou lhe der Milagre Para a vida De Deus Olha pra mim O que eu disse Jesus Filho De Davi Jesus Filho De Davi Jesus Filho De Davi Olha o seu irmão Agora Eu vou lhe falar Quantas misericórias Ele já viu De você E vai De lá Porque eu te amo Levanta os piramitos De morte Ele já te deu E vai Continuar Agora Olha pra ele Diga Quantos desertos Infernais Ele já te tirou Parece o que eu Você Procedado Dizendo Deus Agora Eu vou lhe O meu quarto Vai alfragar A luta Bem pesada A prova Dava demais Quando você Pensava Que tudo Estava acabado Eu ouvi Uma voz Fiquinha no céu E dizia Eis que te tomo Pela mão Direito E te digo Não temas Porque eu sou Deus Que te ajude Essa é a ajuda De Deus Para a sua vida E agora Eu não sei Onde você Está encontrando Dificuldade Mas receba A ajuda Dava em boa Amor do Senhor Quando eu chamei Por esse nome Deus Eu disse Quem? Deus Deus Me arrastou As garras da morte E me jogou Quatro metros De distância Olha o meu lado Esse choque Que eu levei Apagou A luz De dois Vários Você que adquiriu Meu DVD Tem a reportagem Aqui Você vai ouvir A médium dizer Todos os fundos Da luz Na mila Estourou na hora Toda a criação Daquilo que Ao bom Derreveu Esse choque Ele pôde No meu coração Saiu Dos meus pés Olha a perfeição De Deus Quando eu tomei Esse choque Eu fui lançado Quatro metros De distância Com esses Quatro metros Que eu fui lançado Eu caio Só com a cabeça Do lado De fora Do palco Mas como era Que eu fosse lançado Eu iria cair Seis metros De altura E não estaria Aqui para contar Essa história E tem hora Que me intriga Pessoas dizerem Que Deus chega De andar Que Deus chega Atrasado Eu não acredito Nisso Eu creio Que Deus chega Na hora exata Deus não erra Deus faz tudo Perfeito Nós erramos Somos vários E serados Pecadores Mas Deus não erra Ele é perfeito Até isso Deus teve Dizendo comigo Quando eu sou lançado Ali O primeiro Serrabeiro Já estava Desmaiado Quando eu sou lançado Ali Deus não deixou Desmaiar Fiquei lúcido E quando eu olho Para meu peito Eu vou ver algo No meu peito Que eu jamais Não desejava Um ser humano Ver Sabe o que eu vi No meu peito Eu vi No meu coração Com meus próprios olhos Um buraco Desse tamanho Minava água Do lado esquerdo Uma dor Infernal Amarelo O coração Meio amarelo Meio que cozido Irmãos As costelas Partidas E onde estavam Partidas Estavam pretas Como pneu A camisa Que eu estava De um tecido Que com o choque Ela misturou A minha carne Eu senti uma dor A minha alma Gritava Meu corpo A dor A dor que eu senti Era tão infernal Que eu não percebi Que meus pés Pegavam fogo Eu estava Sendo consumido Vivo Na minha angústia Na minha angústia Eu arranco A minha bola Do pé esquerdo Meu pé esquerdo Estava no esqueleto Ficou Vendo lá Quando eu arranco A minha bola Do pé direito O meu pé direito Estava cozido Os dedos Estuveceram na hora E nunca mais Voltou ao normal E cada situação Que eu vivia Eu dizia Deus Eu não vou Suportar Aí eu tinha O segundo Cegaleiro Para me socorrer Quando aquele Homem vem Morrendo Eu disse Para ele Você tem Amor E o dissidente Você tem Família E o dissidente Então me carrega No teu colo E me leva Para o hospital Eu estou sofrendo Com muita dor Quando aquele Homem abaixa Para me socorrer Quando eu penso Que ele vai Me encarregar No colo Os olhos Nele começam A virar Aquele homem Passa mal Segundo o cerraneiro Ele desmaia E cai em cima Do meu peito Desmalhado Quase acaba De me matar Ele já estava Quase morto E somente Naquela tarde Ali através Do choque Satanás Não conseguiu Me matar E ele tentou Pela segunda vez Uma pessoa Caindo Em cima Do meu peito Também não conseguiu Porque Deus Já tinha um plano Na minha vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E aí na minha cruz Eu começo então A falar Deus E agora Deus E agora Esse coração Não é meu Essa vida Não é minha Deus E agora Quando eu começo A falar Deus E agora Deus falou Para mim Assim E agora Tu cala Ouvei eu Eu Senhor Que o Deus É que vou Falar contigo Glória a Deus Aí Deus Começou a dizer Para mim Naquela tarde Assim Amém Os dois Não tomaram Choque Desmaiado Porém Eu Senhor O meu Deus Permite O meu Deus Permite você Ficar em olhos abertos O direito De escolha E Deus Falava Para mim Escolhas Forças Forças Escolhas Erradas Consequências Pesadas Eu penso Então E Deus Falou E você Usou Das suas Escolhas Para seguir Caminhos Que não Glorificavam Meu nome Eu disse Então Agora Deus Já está Assinando Meu óbito Quando eu penso Que tudo Estava Acabado Deus Naquela tarde Disse Para mim Sim Mas Hoje ainda Tens Perito Ó Senhor Deus É Deus De aliança Deus É Deus De recomeço Sabe Qual foi o maior Problema Porque Uma literária Não me arrependei E naquele dia Deus disse Você Deus Eu te tremo Na tua mão Direito Uma borracha Espiritual Para apagar Todo o passado Do sofrimento De vida errada Porque eu não Levo em consideração O seu passado Pense É Cristo Jesus Ó Que a tua E as coisas Velhas Já se passaram E tudo Se fez do E na minha Lucha Deus Fez o apelo Para mim Sabe Quem fez o apelo Para mim Pense Quem passou O próprio Deus Amém Eu Com o peito Todo a merda E tanto Gemendo Deus Naquela tarde Disse Para mim Olha No teu peito Eu disse Está doendo Demais Meu Deus E Ele disse Para mim Sim O que é Que você Quer Na sua vida Hoje Eu disse Que o Senhor Perdoa meus pecados E medicina A ser um cristão De verdade Que faz a tua vontade Não a minha Porque a minha vontade É baia Porém O Senhor É boa Perfeita E agradável Beijo Vamos 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 Eu Eu imagino Eu imagino Satanás Naquele dia Que riando Dizendo assim Para Deus Com a permissão De Deus Porque o diabo Só toca na vida Do ser humano Cristão Do homem Com a permissão De Deus Foi assim Conjoco Eu imagino Satanás De inferno Dizendo Imagina Aquele dia Satanás Revolta Imagina Ele falando Com todo Poderoso Deixa eu agora Já Deixa o coração De fora Já cremei pulmão Meu carro Já derreti As pernas Dele Eu imagino Naquele dia Satanás Dizendo Agora deixa eu acabar Meu trabalho Deixa eu acabar De destruir Deixa eu acabar De derreter De todo Mas parece que Eu fui uma voz Dizendo aquele dia Assim para ele Tira as patas De ele Maldito Sabe por quê Mesmo na ele Todo abacado Mas na hora da morte Ele ainda De proporção Deus Ale Ele tem um advogado Fiel A vida Ele bate E me fez Assim Isso É Que eu Eu tenho um advogado Fiel A vida Fala Bem Diga Todo mundo Me julga Meu advogado Fiel Me justifica Diante Do meu Fábio Nós temos Um advogado Fiel Aí quando Deus aceitou Meu perdão Ele disse Então tu não Vai morrer Agora Vai viver Mais um tempo Nessa terra E o meu nome Será glorificado Na sua vida Tentaram me matar Duas vezes Ali no telhado Satanás Tentou me matar Ali Quando eu fui levado Para o João 23 Satanás Também tentou Me matar No mesmo dia Duas vezes Enrolaram Todo meu corpo Em papel alumínio Me levaram Para o hospital No ano 23 Chegando lá Tinha três grupos De pé Me esperam Quantos grupos? Três Primeiro grupo Minha família Diga Família é essa Estavam ali Meus onze Irmãos de sangue Minha esposa Sagrada Meus pais Alguns colegas E o segundo grupo Que estavam esperando A medicina Para valdear O diagnóstico Para a família Diga Medicina é bênção De Deus E o terceiro grupo Que estavam esperando Onde esse grupo Não presta É o grupo dos Tomés O grupo dos Desacreditados Sabe quem é esse grupo? Aquele que você ouve Uma palavra De Deus Na igreja Chega na sua Casa Chega de Deus Aventurando Chega da graça De Deus E começa a falar Para ele Que Deus Diz Que vai fazer Na sua vida E ele não Acredita em nada Ele quer enterrar Seus planos Seus projetos Seus autos Esses são Desacreditados Tomés E sempre tem Deuses em nossa Volta Sim ou não? Sempre tem Aquele que não Acredita naquilo Que Deus Já falou Vai fazer Na sua vida Onde entra a família Os médicos E o Tomé Minha família Desesperada Porque a medicina Deu o diagnóstico Que não foi bom Sabe o que a medicina Diz? Como medicina O que nós Podemos dizer É que Robson Ele tem 24 horas De vida Ele está Com a carga elétrica Do corpo Quando essa carga Saia Ele fecha os olhos Amanhã Nesse mesmo horário Provavelmente Ele não estará Mais vivo Imagina Uma esposa grávida De oito meses Para o juiz Com um filho De cinco anos Dados Quando o médico Deu o diagnóstico Um rapaz Que abriu Comigo Crescendo juntos Desde os doze anos De idade Chamado Vanderlei Quando ele ouviu A notícia Do médico Que eu ia viver Só 24 horas Ele saiu do hospital João 23 Correu aqui No Santo André E me matou Para esse bairro inteiro Ele me licitou dez dias E me matou dez dias Com o Robson Já era E na minha angústia Eu desesperava Eu louco a Deus Porque Deus ouve a gente Na igreja Que nos ouve em casa E Ele é Deus Que ouve a gente Até no leito Quando Ele quer ouvir E lá na minha angústia Da minha dor Eu falava Deus Olha lá Senhor O Tomé Me matando Oportunistas Não entendo O sofrimento Da gente Que tem família Eu matou Meu peito Todo aberto Sofrendo E ele me matando Na meu bairro Sabe Que Deus falou Para mim Não fique preso A palavra de Tomé Fique preso As minhas palavras Fique preso As minhas promessas Falei Deus Você está me matando E Deus falou Eu sou Deus Que te dou vida Não se preocupe Com os meus Acreditarem Com Tomé Sabe O meu filho Vai chegar Um tempo Na sua vida E esse tempo Vem A qual eu Senhor Teu Deus Eu vou ajandar Seus caquinhos Eu vou te colocar De pé Novamente Eu vou te prestar Pernas Para voltar A caminhar E quando você Te pede De pé Novamente Eu e a sua família Que te ama Eu e a minha piscina Para contar O grande milagre Que eu oberei Na sua vida Mas não deixe De fora Os desacreditados E quando todos Estão acreditarem Que eu sou Deus Que eu sou Deus Que eu sou Deus Que ressuscita De fogo Quando todos Verem diante de você Diga para os desacreditados Tudo que eu te mandar Falar Eu e o Senhor Falo Eu sou mediante E Deus diz Que eu sou Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Eu sou mesmo Deus De homem De hoje E eternamente Os desacreditados E eu e o Senhor Eu e o Senhor Terim a escritura Eu ainda opero Na vida Daquele De que eu E agora E que eu De hoje De que eu E eu Então Diga mais Diga que eu Sou Deus De João 11 e 25 Diga que eu Sou A ressurreição E a vida De que eu Creia em mim Ainda que esteja O corpo liberado Eu não sei que você pode hoje, mas meu Deus pode dizer que tudo que está morto ou que está vindo na sua vida tem poder para ressuscitar e fazer tudo novo na sua vida, Deus diz diga para eles que eu sou Deus, o vale de nossos seus, eu vou te dar a pele nova, eu vou te dar a carne nova, eu vou te dar a nossa nova, a sua pura nova eu vou assoprar a emoção do Espírito novo, para a dor me encarar o meu nome ele falou que esse um grande barulho esse barulho será eu, Senhor meu Deus te colocando de pé novamente, diga para eles que eu sou Deus da oração de Ana sou eu que riquei, sou eu que pobreza sou eu que dou a vida sou eu que te dou a vida, sou eu que faço essa sepultura e eu sou mesmo Deus do tiro da sepultura aquele que eu ainda quero usar nessa terra e essa história de lá ele disse, sabe que eu faço essas coisas ele disse, ainda diga mais diga para eles que eu sou Deus de Gereias 1,19 que eles já estão contra ti mas não prevalecerão contra ti porque eu sou Deus da igreja porque eu sou Deus da igreja porque eu sou Deus da igreja para lhe dar e ele disse e certa para eles dizendo que eu sou Deus de Gereias 43,13 e ativo eu na vida do meu corpo ninguém me diga esse é nosso coragem e ali o médico deu 24 horas de vida quantas horas? 24 horas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.